Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui Dione Feitosa do Eudono.com, mais uma vez falando com você que é dona de uma empresa, você que quer empresariar, tem esse sonho, já que esse é um dos sonhos do brasileiro, né? O brasileiro é um empreendedor. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso e você vai entender também por que algumas pessoas conseguem se destacar tão bem em uma área e muitas vezes quando elas começam a empreender elas têm dificuldade em outra área. Pois é, hoje eu quero falar sobre os três perfis de um empresário. Você já percebeu isso? Que existem pessoas, na verdade, quando nós começamos a empresariar, quase todas as empresas começam pequenas, isso é um fato. Ninguém nasce grande, isso tem a ver até com a saúde do negócio, né? Na verdade, se a gente for avaliar tudo aquilo que é saudável, nasce pequeno. E uma empresa não é diferente. Então, quando uma empresa nasce e ela nasce pequena, a tendência é a gente fazer tudo nessa empresa. E isso envolve a execução, o que nós chamamos de parte operacional. Então, é comum que quando você faz uma coisa muito bem, de repente você é uma confeiteira ou um confeiteiro, um chefe de cozinha, um mecânico, uma pessoa que desenvolve aplicativos, enfim, independente do que você faça, quando a gente começa um negócio, a gente começa na execução desse negócio. E nós chamamos isso de área operacional. E numa empresa, quando a gente começa, a gente faz tudo, né? Assim, a gente atende, a gente compra, a gente vende, não tem como ser diferente. E por conta disso, algumas pessoas, quando elas começam um negócio, elas se identificam muito porque elas amam fazer aquilo que elas fazem, a razão principal da sua atividade. E por conta disso, o seu olhar acaba sendo um olhar mais técnico. Imagina, por exemplo, um mecânico. A sua satisfação está lá, né? Em pegar um carro, ouvir aquele barulho do motor, resolver todas essas questões. Mas a grande verdade é que, à medida que o negócio começa a crescer, a tomar dimensões diferentes, proporções diferentes, com relação àquilo que você começou a fazer inicialmente, a tendência é crescer. Se você faz bem feito aquilo que você faz, a tendência é crescer e você vai trabalhar para crescer. Não é verdade? Ninguém começa uma empresa acreditando que ela vai ser sempre uma portinha, uma garagem e precisa mesmo sonhar com o crescimento dela. E aí, quando esse crescimento começa a acontecer, muitas vezes, as pessoas, elas se frustram. Sabe que, numa pesquisa do Sebrae, chamada Causa Mortes, que justifica, fala um pouco sobre o porquê que as empresas morrem nos primeiros cinco anos, ela traz essa falta de pesquisa, falta de conhecimento e algumas pessoas, elas se frustram porque elas descobrem que ter um negócio próprio não é bem aquilo que elas imaginavam que era. Então, por exemplo, uma pessoa que começou fazendo bolos e ela acha que ela vai fazer bolo para sempre e ela vai estar na execução, com a caminhada, ela pode descobrir que os desafios que ela vai ter vão demandar delas outras habilidades. E existem pessoas que têm perfis próprios, mesmo sendo dono de uma empresa, existem pessoas que têm um perfil, e nós vamos falar dos três perfis de uma maneira um pouco mais simples, né? De uma maneira que você consiga entender também, prática para o dia a dia, que é o perfil técnico, o perfil gestor e o perfil empreendedor. Então, o perfil técnico é exatamente esse que eu falei até aqui, aquela pessoa que se identifica com o dia a dia da operação, mas na execução. Então, se ela tem que consertar uma máquina, se ela é um ferramenteiro e ela tem que fazer a ferramenta, a satisfação dela está em fazer aquilo, aquele trabalho técnico, esse é o perfil da pessoa. E é possível uma pessoa com perfil técnico ser um empresário bem-sucedido? É sim? Tudo depende se a pessoa, ela entende que essa é a característica dela, se esse é o perfil dela. E à medida que as coisas vão crescendo e tomando outras proporções, ela começa a delegar ou trazer pessoas com habilidades complementares à sua, né? Habilidades que vão agregar à sua, para que eles possam crescer juntos e trazer, suprir a necessidade da empresa. Porque é óbvio que a parte operacional da empresa é o coração da empresa, é a razão da empresa existir. Então, é fundamental realmente que você saiba fazer ou que você tenha alguém que faça isso, né? Mas se você tem o perfil técnico, o seu prazer vai estar fazendo isso. Eu nunca me esqueço de uma matéria com o Alexandre, né? Da Cacau Show. E ele diz exatamente isso, que se ele pudesse, ele ficaria horas elaborando receitas, misturando sabores. A sua satisfação estava ali. Mas há um momento em que você começa a descobrir que você precisa fazer, sabe o quê? Consultar os números. Tem uma hora que o negócio começa a crescer e você precisa descobrir novos fornecedores. E você vai comprar numa quantidade maior, você precisa negociar esses fornecedores, você vai precisar negociar formas de pagamento, de boletos, e aí o fluxo de caixa entra na sua vida. E algumas outras coisas do universo de gestão. Muitas pessoas que têm o perfil técnico, quando eles entram nesse processo, a pessoa, ela se frustra. E ela perde totalmente a alegria de fazer o trabalho que ela fazia até então. E se ela não souber que, na verdade, isso tem a ver com o seu perfil, ela pode desistir de um negócio no momento errado. Que ela não precisava desistir desse negócio. Ela só precisava entender que o seu perfil, ele é um perfil técnico. E por isso ela precisava trazer alguém, ou precisa trazer alguém, né? Que vai cuidar um pouco mais desse processo de gestão. Agora, é óbvio que também você vai precisar aprender algumas coisas. Nem tudo dá pra delegar. Existem coisas que um dono de empresa não tem como delegar. Que são atividades principais. Mas, nesse momento, o que eu quero compartilhar com você é sobre essa questão do perfil. Pra tirar um peso desnecessário, né? E, às vezes, uma culpa, né? Aquele peso, aquela coisa, puxa, eu não vou conseguir fazer porque, na verdade, eu só sei fazer isso. Às vezes, você sabe fazer muito bem a parte técnica. Mas a sua empresa não cresce. Por quê? Porque você precisa de alguém com um olhar de gestão. Alguém que olhe pro seu negócio de uma maneira que vai avaliar os números, vai olhar a tríade financeira que nós chamamos, né? Passado, presente e futuro. Vai olhar as suas DREs, né? Vai olhar o que aconteceu nos meses anteriores. Quais são os resultados que a empresa está tendo. Vai olhar o presente, né? Esse fluxo de caixa. Vai olhar um contas a pagar e receber. E vai pensar na empresa de uma maneira estratégica também. E aí, a gente entra com o segundo perfil, que é o perfil de gestão. O que o perfil de gestão faz? A pessoa que tem um perfil gestor, eu gosto de comparar ela com o maestro. É aquela pessoa que consegue identificar as habilidades de cada pessoa. E ela não necessariamente sabe fazer tudo. Ela tem uma visão que nós chamamos de visão sistêmica. Uma visão do todo. E por causa dessa visão, ela conseguir avaliar o todo. Ela consegue colocar as pessoas certas nos lugares certos. Ela consegue trazer pessoas que vão agregar para o time. Como um maestro, né? O maestro não necessariamente sabe tocar todos os instrumentos. Mas ele sabe fazer a condução daquela orquestra. E é isso que o gestor faz. Ele vai ter habilidades. Ele tem uma pessoa com perfil gestor. Ela tem prazer na rotina administrativa do negócio. Ela chega em alguma coisa. Ela quer colocar todos os processos no lugar. Ela quer colocar tudo em ordem. Para que as coisas possam funcionar. Isso é fundamental em um negócio. Porque muitas vezes, uma empresa perde dinheiro por não entender os seus processos. Por não medir. E de repente descobrir que ela poderia ganhar mais dinheiro. Ter uma lucratividade melhor, né? De repente, sem necessariamente aumentar o preço. Simplesmente organizando os seus processos. E quem vai fazer isso? Uma pessoa com olhar gestor. E pra isso, a pessoa tem que gostar dessa rotina. Tem que gostar de realizar esses processos. E ela fica satisfeita de ver aqueles resultados. Ela gosta, né? Ela se identifica. Isso é o que? É um perfil. E aí, eu pergunto mais uma vez. Será que uma pessoa com perfil gestor, ela pode ser um empresário bem-sucedido? Com certeza. Nós temos vários exemplos aí. E eu acho que é muito importante a gente entender que, não necessariamente, você vai ser a pessoa da execução. Mas é muito importante que você tenha noção da operação e, se precisar, você consiga fazer alguma coisa ou tenha as pessoas certas pra fazer. Mas o importante, realmente, é você saber qual é o seu perfil. Pra que você valorize quando você tiver alguém com perfil técnico. E você saiba ouvir porque você vai entender. Este não é o meu perfil. Quando nós entendemos isso, nós sabemos respeitar. O grande problema é que, quando uma pessoa do perfil técnico, ela não entende que o perfil dela é técnico. E ela começa a querer fazer coisas que não tem nada a ver com o seu perfil. E, às vezes, ela não tem habilidade também pra fazer. Porque as habilidades, elas são desenvolvidas. Uma pessoa com perfil técnico pode e deve desenvolver a sua habilidade com perfil gestor. Uma pessoa com perfil gestor pode e deve desenvolver habilidades em outras áreas também. A questão é que o perfil, ele vai ser aquilo em que o seu coração bate mais forte. E que, às vezes, em um determinado momento, você vai ter que optar por alguma coisa e identificar aonde você pode melhorar. Algumas pessoas têm o sonho de abrir uma empresa e elas não conseguem perceber, não imaginam que elas vão conseguir êxito naquilo que elas vão fazer. Porque elas acham que elas não têm o perfil. Mas, mesmo que você tenha um perfil técnico, mesmo que você tenha um perfil gestor, é possível você desenvolver outras habilidades. E aí, a gente tem, então, o terceiro perfil, que é o perfil empreendedor. Muita gente acha que empreendedor é qualquer pessoa que tem uma empresa. E não. A palavra empreendedor, ela significa um indivíduo que corre riscos. E nem toda pessoa tem essa característica de correr riscos. Um empreendedor é aquela pessoa que faz negociações arriscadas, que está pensando sempre à frente do seu tempo. Um Steve Jobs, né? Eu acho que é um grande exemplo aí, que nós temos aí como referência e acho que fica fácil para todo mundo entender. Mas sabe, um empreendedor é uma pessoa que muitas vezes se arrisca muito. E se ele não desenvolver uma habilidade, ou se ele não tiver alguém com ele, com perfil gestor, ele corre muitos riscos. Eu convivi, né, com muitos empresários já com perfil empreendedor. E sabe o que acontece? Com uma pessoa com perfil empreendedor, ele se arrisca muito e ele ganha muito dinheiro, mas ele também perde dinheiro com muita facilidade. Eu já vi empresários ganhar mais de um milhão de reais em uma transação e perder esse dinheiro com a mesma facilidade. Isso é o perfil empreendedor. É lógico que, de acordo com a maturidade, quanto mais maduro essa pessoa, esse empreendedor se torna, mais ele vai identificar, calcular melhor os riscos. E, então, muitas vezes, uma pessoa que ela tem o perfil empreendedor, ela gosta, ela tem um monte de ideias, e talvez esse seja o seu caso. Você é uma pessoa ótima com ideias e você não sabe por que as coisas não dão certo para você. Talvez você tenha um pouco de dificuldade com as outras habilidades que um empreendedor precisa ter. É muito importante que você calcule os riscos. E, para você calcular os riscos, às vezes, você vai precisar da ajuda de uma pessoa com um perfil gestor. E, não necessariamente, isso pode ser um sócio, como pode ser alguém que vai te ajudar nesse processo, né? As consultorias fazem isso. Eu faço isso também com algumas empresas. Mas, por que nós estamos falando sobre isso hoje? Quando a maior parte das pessoas, né, dos empresários, quando nós começamos um negócio, a gente não tem uma visão exata de onde o negócio vai chegar. A gente começa querendo que dê certo, com certeza. Mas, vão ser as circunstâncias do dia a dia que vão te trazer os seus novos desafios e vão fazer com que você se conheça nesse processo. E, aqui, eu acho que está o pulo do gato. Eu acredito que o grande desafio de qualquer dono de empresa é se conhecer. Se conhecer o autoconhecimento, e eu não estou falando aqui de um autoconhecimento místico, né? Não, não é nada disso. Eu estou falando de se conhecer mesmo, pessoalmente, profissionalmente, as suas características. É muito interessante que as pessoas de uma empresa, os funcionários de uma empresa, muitas vezes, conhecem melhor o dono de uma empresa do que ele mesmo. Ele não identifica o seu perfil e ele acha que ele está no controle de tudo. Então, se você tem uma empresa, provavelmente, você fez uma empresa e você tem colocado tempo, energia e dinheiro nessa empresa para que as coisas dêem certo, né? Você sabe que o empreendedor, né, o brasileiro, ele é um empreendedor por natureza. Eu não sei se você já viu essa pesquisa, mas o quarto sonho, né, do brasileiro é ter uma empresa. Isso significa que essa é uma das características que o povo brasileiro tem. E a gente vê isso nas ruas, claramente, né? A pessoa que está ali com um carrinho de pipoca, de tapioca e vendendo água, vendendo... Então, essa é uma característica, ter o seu próprio negócio. Agora, quando você tem o seu negócio, você precisa se conhecer. Você precisa saber qual é o perfil que você tem. Identificando esse perfil, você vai identificar quais habilidades você precisa desenvolver. E quando você começa a entender o porquê que você precisa dessas habilidades, isso deixa de ser um peso para você. Então, uma pessoa, por exemplo, com perfil técnico, que agora eu já expliquei e você entende, que essa pessoa da execução, muitas vezes, ela não vai ter a mesma paixão que uma pessoa do perfil gestor vai ter com os números. Mas ela vai precisar desenvolver habilidades. Uma pessoa com perfil gestor, se ela não tiver uma visão estratégica, uma visão de olhar para frente, uma visão de sonhar com coisas maiores, né? O que vai acontecer? O tempo vai passar, a concorrência vai chegar e ela vai perder espaço no mercado. Por quê? Porque ela não tem a visão arrojada do empreendedor. E aí, talvez você me pergunte, tá bom, e qual é o melhor dos três? Não existe melhor, não existe pior, não existe aquele que é o ideal. Mas o importante é o equilíbrio que você pode ter entre os três, ou pelo menos a consciência, né? O conhecimento de saber qual é o seu perfil, para você saber qual é a sua habilidade principal e você identificar o que você precisa desenvolver. Poxa, talvez você fale assim, poxa, talvez o que falta para o meu negócio é uma organização melhor. Eu sou muito bom naquilo que eu faço, as pessoas gostam do meu trabalho, eu faço lanche muito bem, mas eu não sei o que acontece, eu trabalho, trabalho, trabalho e eu não tenho resultado. Então, você precisa ter uma análise nos processos. E aí, é importante você identificar isso e trazer ajuda para que você possa saber o que está acontecendo. Você está gastando demais? Está precificando errado? Está gastando muito tempo? Está cobrando muito, o valor está baixo? Como está a sua concorrência? Isso é uma avaliação de gestão de negócio. Ou então, de repente, você até tem uma lucratividade, mas o seu ponto está errado e você tem medo de trocar, né? Você tem medo de ir para um lugar maior, você tem medo de várias coisas e talvez você vai ter que desenvolver essa habilidade. Algumas coisas têm a ver com crenças limitantes. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que vai ser o nosso próximo vídeo, tá? Então, fique atento aí. Eu quero te dar um presente. Se você ficou com a gente aqui até agora, eu quero te dar um link para você fazer um teste para você saber se o seu perfil é um perfil empreendedor. Lembrando que o fato do seu perfil não necessariamente dar como empreendedor não significa que você não pode ter um negócio próprio. Significa somente que você precisa identificar qual é o seu perfil. Às vezes a sua ideia é excelente e o que você precisa identificar, que tipo de ajuda, que tipo de complemento você precisa ter para que o seu negócio possa dar certo. Existe um ditado muito comum, né? Que quando a gente quer ir mais rápido, a gente vai sozinho. Mas quando a gente quer ir mais longe, a gente precisa de ajuda. Então, para que você possa entender aonde você quer chegar, você precisa também entender aonde você está. Quem você é? Sabe por quê, gente? O dono de uma empresa e a empresa são uma coisa só. A gente fala muito, por isso esse nome, eu dono. Principalmente na fase inicial, mas eu acredito que isso vai ser por um longo tempo, viu? O dono de uma empresa e a sua própria empresa são uma coisa só. Assim como um organismo não consegue separar o que é emocional do que é físico, e você pode, se você já teve uma crise de ansiedade, você deve saber disso. Diga para o seu coração que é só uma crise de ansiedade. Não, a taquicardia existe. Se você conversar com uma pessoa com uma crise de ansiedade, e eu já presenciei alguns casos, e é muito interessante como o organismo todo reage. Então, a empresa também não separa o dono da empresa da sua própria empresa. E por isso, se você não souber quem você é, você vai se tornar, você corre o risco de se tornar o fator limitador da sua empresa. Você pode ser o que está limitando o crescimento da sua empresa. E mesmo tendo uma boa ideia, não precisa ser assim, né? Então, você pode ter uma boa ideia, você pode ser uma pessoa que ama executar, trabalha na execução e trazer pessoas que vão te ajudar na gestão, enquanto você se desenvolve, enquanto você busca aprender sobre isso, e aí você vai desenvolvendo a sua mentalidade, a sua empresa cresce na proporção que você cresce. Se você não sabe quem você é, provavelmente você não vai saber aonde a sua empresa está errando. Se você não sabe quem é a sua empresa, se você não consegue identificar qual é o perfil que você possui, se você não consegue identificar essa coesão entre você e a sua empresa, é muito provável que você vai ficar para trás no mercado em algum momento por não saber o que aconteceu. Então, eu quero te ajudar nesse processo, tem um link para você fazer o teste, faça esse teste, descubra quem você é, e a partir daí, comece uma jornada. 2019 está acabando, eu quero desafiar você, comece 2020 com essa meta, com o desafio de crescer, de se conhecer, de saber melhor quem é você, qual é o seu perfil profissional, e através disso, trazer, agregar coisas que são relevantes e fundamentais para você como pessoa, e gradativamente vão trazer essas informações para o seu negócio como um todo, para que você possa crescer e você possa realmente chegar aonde você precisa chegar. E aí, você já conseguiu se identificar? Você é técnico? Você é gestor? Ou você é empreendedor? Faça essa análise, pense aí com carinho, mas não desista do seu negócio. Talvez não é hora de desistir, é simplesmente momento de você reavaliar, de você adequar aí aquilo que você precisa fazer para você conseguir resultados melhores, tá? Nós temos uma série de vídeos no nosso canal, vídeos que são assim bem relevantes, aulas muito boas, né? Tem uma aula sobre metas que eu acho que pode te ajudar muito. Então, segue a gente lá no nosso canal, faça a sua inscrição e nos ajude compartilhando esse conteúdo para que ele possa chegar para o maior número de pessoas, para que a gente consiga... Esse é o meu desejo, né? Ajudar você que está aí abençoando outras famílias, porque eu entendo que o empreendedor, ele está sempre abençoando famílias. São pessoas que estão caminhando com você, que acreditam em você. Então, o meu prazer está em ajudar você a crescer e atingir os seus objetivos, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser sugerir algum conteúdo, manda aí para a gente, para que eu possa gravar conteúdos que vão fazer a diferença para você. É uma satisfação muito grande poder fazer esses vídeos, porque eu compartilho esse conhecimento e eu ajudo você a seguir, né? Porque você não precisa desistir, não é hora de desistir. Descubra aí, faça o teste, identifique qual é o seu perfil e comece a desenvolver as habilidades que você precisa para que você possa ajudar a sua empresa a chegar em lugares muito mais altos. Na verdade, eu acredito que todos nós vamos ter desafios sempre e nós vamos ser chamados para crescer sempre. Mas, à medida que a gente sabe quem nós somos, né? À medida que nós sabemos quem nós somos, fica muito mais fácil de saber quais habilidades eu vou precisar desenvolver. Então, vai lá, faça o teste e depois deixe o seu comentário, né? Fala para a gente aí como é que foi esse processo todo e eu aguardo você nos nossos próximos vídeos. Grande abraço, Deus te abençoe e um final de ano abençoado para você, para toda a sua casa. Se esse vídeo traz para você alguma coisa relevante, compartilhe, nos ajude e ajude outras pessoas a pensar, porque eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.